Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Tô aqui agora dentro do carro, gravando num lugar um pouco diferente, né? Não tô no estúdio. Tô aguardando, eu vou fazer um atendimento médico agora. Vou ser atendido pelo médico, fazendo tratamento pós-covid, tô me cuidando. Então, pra quem orou por mim, pra quem fez as preces aí, tô obedecendo a todos os preceitos aí. Tô fazendo aqui o pós-tratamento aqui, que vai demorar um tempo, tá? Vou fazer seis meses de pós-tratamento. E esse vídeo aqui eu vim pra poder conversar com você, pequeno gafanhoto, com você que tá aí acompanhando. Nós vamos falar hoje sobre uma pauta que é muito importante, uma luta nossa, que é a margem social. Mas antes disso, eu preciso fazer uma coisa, tá? Muito importante. E é importante, tá? Tô quase acabando já de falar de tudo que aconteceu na minha vida, da parte da covid, mas uma coisa eu não podia deixar em branco, tá? Eu queria fazer um agradecimento. Esse vídeo aqui, eu tô direcionando ele também para o Hospital Estadual de Serrana. Gente, eu passei por momentos críticos, difíceis. E quando você passa por um momento como esse, o ambiente em que você tá faz toda a diferença pro seu retorno. O hospital que me atendeu foi o de Serrana. Eu nunca vi na minha vida um hospital tão humano. Eu nunca vi na minha vida funcionários tão bons. Eu fiz amigos dentro do hospital. Eu saí de lá com amizade. Então, antes de entrar na pauta, eu pedi só licença pra vocês, pra agradecer a todos os profissionais de saúde. Mas em especial aqui os que cuidaram de mim. Gente, era um carinho tão grande, um cuidado tão grande. Eu saí de lá sem uma ferida sequer, de tão bem cuidado que eu fui. Gente, eu olhava as enfermeiras, do lado da minha cama, tinha o pessoal entubado, que ainda tava sedado ainda. A enfermeira ia aplicar a injeção neles, falava no ouvido, olha, vai ser só uma picadinha, aguenta firme. E o cara entubado, vinha com carinho, todo cuidado. Vocês são pessoas incríveis a todos, desde a pessoa que fazia limpeza, até o diretor-geral, até o Cadu ali, que tomava conta da administração ali. Desde o pessoal da limpeza, Jander, o Douglas, todos, todos, eu não vou citar todos os nomes não. Mas aos profissionais da saúde e aos que cuidaram de mim. Obrigado por devolver a minha vida. Obrigado por ter sido o instrumento de Deus na minha vida. Tá? Pra me manter aqui. Então, não teria como eu passar sem fazer um agradecimento ao pessoal do Hospital Estadual de Serrana. Muito obrigado. Mas passou isso, vamos lá? Vamos falar sobre as nossas pautas? Vamos falar sobre margem social? Bora lá. Pessoal, margem social, se você me acompanha, você que é aposentado, pensionista e servidor. É juro justo, tá? Pra você, nesse momento de pós-pandemia, sair da dívida. Presta atenção. É um projeto de lei meu. Você tá devendo aí, ó, 300 reais. Você vai poder pegar esse crédito. Sua parcela de 300 reais vai cair pra 200. Vai cair lá embaixo. E você ainda vai pegar um troco. É isso que eu busco com essa margem social. E nós já vencemos em uma comissão, tá? Ó, quando ela passa nas comissões, Ela já vai direto pro Senado, porque ela tá em caráter conclusivo. Quando ela passa por cada comissão, é uma vitória. Porque se a gente perder em uma comissão, já era. E nós já estamos na segunda comissão. Designaram o relator. O relator, por motivo pessoal, falou que não podia ser relator. Pediu pra designar outro. Então, a gente tá esperando que outro relator seja designado, tá? Pedimos pra que outro relator seja designado. O que aconteceu ontem que eu tô trazendo de notícia boa pra vocês? Um grupo de instituições, Encapitaneado aí pela Ieda Gaspar e pelo Sérgio da Sinaps, Fizeram uma mobilização ao presidente da comissão Que a margem social tá. Pra que ele designe o relator da melhor forma possível. Pra que a gente possa determinar um relator de um bom partido. Não adianta nada também a gente designar um relator Que vai ser contrário a gente. Tem que ser um bom relator. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato. A Ieda Gaspar e o Sérgio da Sinaps, a Cobap, São aquelas instituições. Elas têm muita influência. O que elas fizeram? Estão entrando em contato. E o Sérgio é amigo pessoal do presidente dessa comissão. E tá pedindo pra que designe um relator rápido. É pro nosso processo andar. Tá? Pro nosso processo andar. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês entrem em contato com os deputados Deputados que fazem parte da comissão. Olha o tanto que é bom isso. Quando a gente tá numa comissão, A gente consegue delimitar quem são os deputados que estão lá. A gente consegue ver quem é que vai votar ali. Então, por exemplo, cada comissão tem em média 20, 30 deputados. A gente fica mais focado em ligar pra eles. E agora, com o apoio dessas instituições, o Varley da Cobap é um parceiro. Um grande amigo. O Sérgio da Sinaps, guerreiro. A Ieda Gaspar, eu não preciso nem citar o orgulho que eu tenho de ter conhecido essa mulher. Então, assim, com esse grupo, entrando em contato com ele, vai designar um bom relator pra gente. Vai designar um bom relator pra gente. Então, é uma surpresa muito boa. É uma questão muito boa que tá surgindo pra gente ter a margem social. Eu vou tentar, mais tarde, fazer um vídeo falando sobre o 14º salário. Porque tem coisa nova também vindo sobre o 14º aí. Tem mais câmaras de vereadores pedindo a moção de apoio ao 14º. Eu quero que vocês entendam. Esse canal aqui não é um canal de trazer notícias pra vocês. É da gente lutar. Mas processo é demorado. Principalmente um processo onde os juízes são os políticos. Mas com fé em Deus, com esperança, a gente consegue mudar e fazer isso aí andar. Consegue fazer isso aí andar. Ninguém aqui nunca disse que vai ser fácil a margem social sair. Mas já andou e muito. Não tenham dúvida. Porque ela foi protocolada. Um deputado abraçou. Um relator melhorou. E a gente tá conseguindo. Então, vamos ter fé, gente. Vamos ter paciência. Vamos ter fé que a coisa vai dar certo. O 14º não vai ser diferente também, não. Nós somos o povo. Nós temos que mostrar o que nós queremos. Pra você ver. São projetos que surgiram do povo. Eu sou do povo. Não sou político. E não pretendo me tornar político. Mas fiz projetos de lei pra entregar pra eles. Somos nós os detentores do poder. A Constituição fala que todo poder emana do povo. Então somos nós. Por que não? Vamos cobrar. Se você acredita num Brasil melhor, você tem fé em Deus, esse Pai do Céu, que tá lá em cima, pequeno gafanhoto, te olhando aqui, cuidando de você, nós vamos conseguir. Não se esqueça. Às 3 horas da manhã, nós fizemos a oração pra todos aqueles que pediram na live de ontem. Se você foi agraciado, coloca aí. Se não foi, deixa o seu nome, o seu comentário aí, que hoje às 3 horas da manhã, vai ter oração de novo, tá? E coloca aí pra que você precisa da graça ou coloca a pessoa que você quer abençoar. Combinado? Um beijo no seu coração, pequeno gafanhoto, e até o próximo vídeo. E orem sempre. Beijo!